Goleiro Jaciel Segala, após passagem pelo futebol do Paraná, pelo Marcio Dias e também pelo futebol paulista, como é que você retorna aqui para o futebol de Concórdia, Jaciel? É um novo começo, o Concórdia agora é segunda divisão, mais estruturado, com planejamento, a gente acredita capaz de voltar à elite, então a gente está acreditando junto com o torcedor, com todo mundo e assim como a diretoria confia no nosso trabalho, a gente vai poder e tentar corresponder da melhor forma possível. É um retorno, eu acredito, bom, um momento bom. Em relação a voltar ao Concórdia, o que pesou para você aceitar a volta ao Concórdia? A família aqui fez você voltar? Também, né, por morar aqui e ter uma ligação muito grande com o clube. Essa, se não me engano, acho que é a sexta ou sétima passagem minha aqui. Muitas vezes a gente, o Concórdia não era como é hoje, né, não existia essa estrutura que tem hoje e a gente conseguiu sempre fazer boas campanhas, né, então eu acho que aqui em Concórdia eu sempre fui feliz, houve momentos em que até estava mal, muitas vezes até tecnicamente e aqui eu consegui buscar de novo ânimo, né, força e por ter o apoio, né, ter o apoio de quem me trouxe aqui dentro, do pessoal da direção que acredita, o pessoal da imprensa também, que sempre apoia bastante, e da família também, com certeza é um passo grande e importante nesse retorno ao Concórdia Atlético do Mundo. Para a gente finalizar, uma mensagem para a torcida do Concórdia? Cara, mensagem, eu acho que garra é uma coisa que vai ter sempre, dependendo do Cegala, sempre vai ter essa força, essa garra por lidar, o Cegala, além de ser um jogador, é também um torcedor do time, dessa camisa que eu estou vestindo agora, então, isso é uma coisa que não vai faltar, e eu acredito que o jogador do futebol, os jogadores que estão vindo hoje para cá, todos eles, têm essa ambição e essa mesma vontade que eu tenho, que é vencer aqui no Concórdia. Beleza.